Fala pessoal, beleza? Começar mais um vídeo. Bom, no título do vídeo vocês já estão vendo o que eu comprei, mas até então eu ainda não sei. Eu tenho uma ideia, andei pesquisando, mas eu ainda não sei. Vamos lá, antes de falar sobre o equipamento, sobre o que eu vou comprar e por que eu vou comprar, vamos voltar ao projetinho da placa ITX. Olha aí, projetinho da placa ITX. Detalhe, desde que eu joguei produto, acho que eu lavei também, eu mostrei isso, eu joguei produto WD40, depois eu lavei, isso está tudo aqui no YouTube ou no Facebook, para quem quiser ver, eu não liguei a placa mais. Eu não sei se ela está funcionando, eu espero que sim, mas eu não liguei ela. Ela está toda bonitinha ainda. Olha aí, lavada, não está amarejada, não está oxidada, porque eu molhei ela, lavei, está vendo? Isso aqui era para estar oxidada, já que ela está parada aqui há um mês, pelo menos. Então eu deixei inclusive ela fora da caixa, eu tirei agora da caixa, do plástico e da caixa, e vamos voltar ao projeto dela. Vamos fazer um projetinho. E esse projeto aqui, de fato, eu vou fazer uma rifa dele, está decidido. Esse aqui é para vocês, é para os inscritos. Inclusive, eu preciso da ajuda de vocês, que é o quê? Eu preciso que vocês comentem embaixo qual o gabinete que vocês querem, como é que vai funcionar. Eu tentei na comunidade, mas a comunidade, não sei, eu acho um pouco mais difícil. Eu achei um pouco mais difícil. Então, eu quero que comentem embaixo qual o gabinete para a gente colocar isso aqui. Mas eu quero um gabinete pequeno, mas que caiba também uma placa de vídeo. Porque esse computador, eu vou montar ele, eu vou usar essa placa que foi consertada aqui, e o cliente abandonou, ele não quis mais ficar com ela, depois de consertado. E eu vou comprar o processador, que esse eu tenho que comprar novo, não tem como consertar. Vou pegar um processador usado e consertar, não tem jeito, apesar de que alguns acham que consertamos o processador. Memória também eu vou ter que comprar. E placa de vídeo também. Então, eu preciso de uma coisa, e outra, eu não quero usar watercooler, eu quero um gabinete pequeno. Eu quero um slipper. Eu quero um slipper. O que vocês acham do slipper? De um equipamento que simplesmente parece ser uma porcaria, mas não é, pelo tamanho que eu digo. Já que robustez é uma coisa que o pessoal acha que faz muito sentido ter um equipamento grande, cheio de iluminação, para ser robusto. Mas eu prefiro um negócio mais oculto, mais bonitinho. Quem vai definir são vocês. Mas já estou avisando, eu quero um gabinete pequeno. Aí vai funcionar assim, comenta embaixo qual gabinete vai servir nesse equipamento. Estou pensando em uma 1660 Ti, uma placa de vídeo, ou uma 2060, alguma coisa assim. É o que vai ser usado nessa placa. Estou pensando, não comprei ainda, vocês também vão me ajudar nisso. Ou talvez não na placa de vídeo, talvez eu tenha um parceiro aí que está vindo. Então, comenta embaixo sobre o gabinete. Qual o gabinete que deve ser montado esse equipamento? O comentário que tiver mais likes, aí é o gabinete que eu vou comprar, beleza? E óbvio, sem zoeira, vocês vão decidir, mas também não é sem zoeira. Se for um gabinete retrô, um negócio velho também, que pareça velho, eu aceito, tá? Ou alguém tiver alguma ideia de um gabinete velho que eu possa pegar e fazer com esse gabinete branco, sabe? Tipo pêntio, acho que isso é bem da hora também, apesar que é puro metal aquela porcaria, né? Puro ferro. Pesado demais da conta e acho que nem encaixa a placa mãe assim. É, não, talvez não. Mas vocês decidem. Vocês vão decidir isso aí. O objetivo desse vídeo aqui é escolher o processador que eu vou comprar para esse equipamento. E antes disso, eu quero deixar ressaltado algumas coisas. Ah, Getúlio, essa placa aqui, por que que acontece? O meu jeito de ser é o quê? É comprar o melhor. Eu gosto de comprar o melhor. Ah, é para comprar uma coisa? Então vamos comprar a versão, a melhor versão que tem. Eu considero isso. Eu acho mais interessante trabalhar dessa forma. Por quê? Porque as coisas desatualizam muito fácil nessa área. Então se eu for pegar um processador, ah, equivalente a essa placa, para ficar equilibrado, um equipamento equilibrado, eu quero que se foda o equilíbrio, tá? Ah, eu quero que se foda. Eu não estou preocupado com equilíbrio. Porque se eu comprar um negócio que é dessa geração, para esse modelo, eu vou comprar um negócio intermediário. Se eu comprar um processador já top, que é o que eu quero comprar, vocês já estão sabendo, mas eu ainda não sei, vai ser um processador definitivo, sabe? Pelo menos para o momento. Então eu acho mais prático isso, certo? Eu acho mais prático comprar um mais top de todos, porque ele já está teoricamente atualizado, certo? Memória também. Aí, ah, nós tudo, mas a placa-mãe não é equivalente a esse processador. A placa-mãe é mais ruim, vai dar gargala. Ah, foda-se gargala, eu não estou preocupado com isso não. Sabe? Até porque, pô, não vai dar gargala, se o cara for um produtor de filme da Blizzard, né? A Blizzard não produz filme, eu sei. Quer dizer, eu não sei, né? Hoje em dia eu não sei. Mas, enfim, vocês entenderam, né? Ele produz conteúdo com alta qualidade, eu considero. Então, assim, se por acaso, né, a pessoa, ah, eu quero trocar a placa-mãe, a pessoa que ganhar esse equipamento, ah, eu quero trocar a placa-mãe, ela vai poder trocar, tá? E já vai ter um processador top, certo? Eu acho que funciona melhor desse jeito, tá? E considerando que essa placa-mãe esteja funcionando. Vamos lá, eu vou fazer agora um investimento provavelmente alto, já que eu já estou declarando para vocês que eu gosto de comprar o melhorzinho de todos. Por causa disso, eu vou pedir, se inscreve no canal. Está gerando conteúdo todos os dias, praticamente, né? Acho que só nesse momento, só sábado que não vai estar saindo, né? Então, um dia de folguinha. Mas se inscreve no canal, comenta aqui, eu já pedi para comentar qual gabinete, mas se você não comentar qual gabinete, comenta qualquer coisa aqui sobre esse projeto, alguma ressalva, alguma informação que você ache relevante. E também curta o vídeo. Isso é muito importante para o canal continuar crescendo e chegarmos ao objetivo aí que a gente quer até o final do ano, 100 mil inscritos. Então, eu sei que é possível, eu sei que tem jeito, né? Algumas pessoas disseram que não, Getúlio, o seu canal não é um canal que vai chegar a muitas pessoas, porque o seu canal é exclusivo para não sei o quê, né? Não é, né? Pessoas amigas, amigas, tá brodado. Amigo caralho, mano! Tá ecoando na minha cabeça. Então, me ajude a convencer essa pessoa da melhor forma possível, de forma empírica, que dá sim para chegar a 100 mil, até passar esse canal aí, que não tem tantos inscritos assim não, né? Tem pouco mais de 100 mil também. Mas, enfim, vamos lá. Olha só. Além disso, se você quer enviar equipamentos, entra no site. É o primeiro link na descrição desse vídeo. Lá você encontra as unidades que estão disponíveis, o prazo médio. Quando você escolhe a unidade, você acessa a página, preenche o formulário, envia o formulário e recebe as informações de volta para poder enviar equipamentos, certo? E também está rolando o curso de Bios. Lá no site tem as informações. Entra no site, vagas limitadas, tempo limitado também, é um lançamento único e exclusivo, mas um precinho bem bacana, certo? Vamos lá. Olha só, pessoal. Vamos lá. Vocês estão vendo aí já sobre a placa. O que é que eu fiz, né? Eu não decoro as coisas, tá? Eu não decoro qual é o processador que roda, qual... Gente, eu não decoro porque eu acho inútil, eu acho muito inútil gastar a minha mente para decorar isso. Tenho que preocupar com muito mais coisas que não. Ah, que processador que roda? Então, fácil. Eu entro no site da Gigabyte e procuro o modelo. Só confirmar a referência 1.0 mesmo, né? É 1.0. Referência 1.0. Estamos aqui no site oficial. Vamos aqui em suporte. E, 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 e... Se a internet ajudar... A internet parou? Parou? Ah, não. Parou, não. Parou? Não. Parou, não. Olha aqui. Bom, a primeira coisa, eu quero especificação. Eu quero ver quantos gigas de memória que ela aceita. Eu acho que é 32, mas só para confirmar. 2x, 2x DDR4, ela suporta até 32GB, né? O seu máximo em Dual Channel. Ok, agora vamos lá em suporte, em CPU list. É, ó. CPU, CPU compatíveis. Olha só, hein? Na versão da BIOS F40, que eu vou ter que atualizar ela, porque não deve estar na F40, ela roda até o Ryzen 3950X, com 16 cores e 32 threads. Eu imagino que isso aqui vai ser caro. Só que a gente tem um problema, né? Pelo que eu sei, a AMD não lançou esse Ryzen 9 3950X. Acho que vai lançar só no mês que vem ou em novembro. Eu não quero esperar para isso, não. Eu sou meio afobado, tá? Mas vamos procurar isso aqui. Não tem problema. Vamos lá. Eu acho que não foi lançado, mas... AMD... 39... Ó, 3900. Realmente não tem o 3950X. É caralho, véi! É 3.800 pau, véi! Nossa, não! Meu Deus! O que é que eu fiz? Vamos ver o mais baratinho aqui? Peraí! Peraí! Vamos no 3800. Vamos lá! Meu Deus! Que negócio caro, senhor! Opa! Já melhorou. Qual que é a diferença de um para o outro? Nossa, mas é... Quase... É um terço, né? Ele cai um terço. É oito cores e 16 threads. 7 nanômetros. Todos estão 7 nanômetros. É, mas daí em diante, já não vale a pena pegar... Nossa, mas a diferença é muito grande. Bom, não vale a pena eu esperar, né? Eu não quero esperar e não vale a pena eu esperar o 3950. Porque, certamente, se o Ryzen 3900X está valendo quase 4 dólares, 4 paus, o 3950X vai estar beirando, eu suponho, uns 5.500 a 6.000 fases. Nossa! Nossa, vocês ouviram? Até fiquei tão nervoso que meu pescoço até endureceu aqui. Meu Deus! Ai, senhor! Ah, tá. E aqui o L2 cache, cachê, ele tem 4 MB só em relação a 39. Nossa, sério? Eu vou ter que fazer isso mesmo? Não tem nenhum mais de boa. 12 cores e 28, 24 threads, né? 24 threads. É. Não tem nenhum assim. Nossa, meu Deus! Ai, senhor! A gente trabalha pra isso, né? Vai dar merda! Vai dar merda! Pra ganhar dinheiro? Ai, meu coração! Ai, olha, eu tô lacrimejando aqui. Ai, meu Deus do céu! É muito dinheiro, senhor! Ai, vamos lá! É pra vocês! É pra vocês! Eu tô emocionado! Acho que eu nunca paguei tão caro no processador. Ai, vamos lá! Olha só! Aqui é um cartãozinho, né? Vamos dividir em algumas 6 vezes. Ai, ai! Ó, seguinte, pessoal! Meu Deus, eu vou ficar com isso aqui. Eu não vou vender isso aqui, não! Eu não vou rifar isso aqui, não! Ai, eu tô realmente emocionado! É muito caro! Gente, é muito caro esse processador! O que que tá acontecendo, senhor? Ai, ai! Vamos lá! Missão dada e missão cumprida, né? Vamos dividir isso aqui no cartão. Vamos comprar isso aqui, tá? Eu vou achar um melhorzinho, um preço melhor aqui. Eu tenho frete grátis em todos. E eu também tenho 12 vezes de parcelamento, né? Tem 3, 5, 4, 9. 3.500. Por que que tem uns que são 7 mil e tanto? Por quê? Esse aqui tem dois vendidos, né? Um vendido, um vendido... Nossa, tem um vendido de 7.796! Caraca! Tô impressionado! Bom, é... Vamos ver isso aqui, né? Ó, 12 cores, 24 threads. Vamos ver isso aqui, vamos comprar isso aqui. Vamos lá! Vamos dividir isso aqui, comprar... Olha só, o último disponível, né? Pode ser Miguel. Mas vamos comprar isso aqui, tá? Ah, Getúlio! É uma placa intermediária pra um processador top! Eu não estou preocupado com isso, pessoal. Porque, na real, quem for usar isso aqui, eu garanto. Vai usar tranquilo, suave, sereno, sem nenhum problema. Certo? Então, não sei. Eu não vejo como gargalo e tal. E outra, processador você não pode atualizar, né? Você só troca. Então, comprando o topo de linha, você já tá no momento, né? Nesse momento, você já tá tranquilo. Mas vamos lá, vamos pagar 3.549 dólares nesse processador. Vamos ver o frete grátis e é CEDEX. Ó, esse endereço aqui, pessoal, é da empresa, tá? Antes que alguém fale, ah, tá mostrando seu endereço. Não, é da empresa. Bom, é lógico que eu vou pedir como expresso, né? Eu não vou pedir como CEDEX ou como PAC, quer dizer. Porque eu quero que chegue rápido esse processador. E também eu não quero que fique nas mãos dos correios, né? Nesse trâmite todo. Vamos lá, vamos parcelar aqui. E eu vou ter que comprar isso aqui no meu cartão pessoal, tá? Porque isso aqui... Eu não posso tirar da empresa aqui, tá? Então, é igual eu falei já. Eu já expliquei isso. O que eu pretendo fazer é que na rifa, isso aqui, eu tiro esse dinheiro de volta. Eu espero tirar. Então, tirar o dinheiro da placa. A placa é da empresa. Mas aí a gente vai fazer um bem bolado aqui. Eu vou transferir o valor até que tá e tal. Porque empresa, empresa. Getúlio, Getúlio. São coisas diferentes. Certo? Ai, vamos lá. Meu Deus do céu. Eu tô muito chocado, meu amigo. Ó, vamos no cartão meu, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos parcelar isso aqui em seis vezes? Em seis vezes, né? Seis vezes tá ok. Eu tenho até 12 sem juros, mas eu não gosto de ficar pagando tanto tempo com uma coisa. Vamos colocar... Vamos colocar em seis mesmo. Ah, meu Deus do céu. CPF. Momento de tensão. Será que vai passar esse valor? Passou. Ah, meu Deus do céu. É isso aí. Comprei. Vocês dão licençadinho um pouquinho. Eu vou ter que encerrar esse vídeo por motivos maiores, né? Eu tô um pouco emocionado. Ai, obrigado, pessoal. Comenta aí. Se inscreve. Eu realmente preciso de inscritos depois disso aqui. Sério. Gente, é 3.500 reais. Vamos lá. E aí, está lá. E aí, está lá.